Vou falar de uma igreja É a Assembleia de Deus, da missão, nem a igreja da restauração Não é o Brasil para Cristo, o Madureira nem a congregação É uma igreja santo e poderosa, tirada de entre as denominações É uma igreja santo e poderosa, tirada de entre as denominações O Senhor Jesus está no meio dela Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão É uma igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma igreja pura e infalível, que já está livre de decepções Pra ser membro desta igreja, o crente precisa aqui nesta terra Andar em comunhão Nesta igreja todos amam e não há complexo de separação Lá não há placa de igreja fulana com título de discriminação Não há lugar separado, nem pra Pedro, Paulo e João Lá iremos reinar todos juntos, louvando a Deus em perfeita união Lá iremos reinar todos juntos, louvando a Deus em perfeita união O Senhor Jesus está no meio dela Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão É uma igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma igreja pura e infalível, que já está livre de decepções Que igreja pura e infalível, que já está livre de decepções Que igreja gloriosa, que será formada pelos escolhidos Com justos aperfeiçoados, sem diferença e sem divisão Igreja dos primogênitos é o título, o emblema e sua distinção É um povo tomado da terra, entre muitas organizações É a igreja, a assembleia dos santos, com as leis de Cristo em seus corações É a igreja, a assembleia dos santos, com as leis de Cristo em seus corações O Senhor Jesus está no meio dela Nem as portas do inferno contra ela prevalecerão É uma igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma igreja pura e infalível, que já está livre de decepções É uma igreja pura e infalível, que já está livre de decepções Fico triste ao ver o jeito que o mundo está Mas os sinais nucleares poluindo o ar Provocando doenças e até a insegurança A ameaçando o futuro das nossas crianças Fico triste ao ver o planeta condenado Pela destruição que está em todo lado Fico triste ao ver tanta gente angustiada Sem razão pra viver, pois não tem mais nada É falta de Deus É falta de Deus A razão do mundo estará sim É falta de Deus É falta de Deus É falta de Deus A razão do mundo estará sim É falta de Deus Fico triste ao ver no homossexualismo Tanta gente vivendo À beira de um abismo Destruindo seu corpo Tão belo e tão perfeito Criado por Deus Pra viver de um outro jeito Fico triste ao ver alguém beber cachaça Depois fora de si Promover tanta desgraça Fico triste ao ver Tantos jovens viciados Tantos jovens viciados No mundo de drogas Sofrendo em seus pecados É falta de Deus É falta de Deus É falta de Deus A razão do mundo estará sim É falta de Deus A razão do mundo estará sim É falta de Deus A razão do mundo estará sim É falta de Deus A razão do mundo estará sim É falta de Deus A fila é menor De madrugada, irmão A fila é menor Muita gente está dormindo Poucos crentes estão orando Com sua face no pó A fila é menor De madrugada, irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus o trono se levanta E escuta a tua voz Se você tem um problema E quer vitória plena Só Deus pode resolver Se você já tem clamado Não fique desesperado Não precisa insistir Se você orar com fé Pela noite, pelo dia Deus atende a tua voz Mas escute o meu anselho Ore pela madrugada Porque a fila é menor A fila é menor De madrugada, irmão A fila é menor Muita gente está dormindo Poucos crentes estão orando Com sua face no pó A fila é menor De madrugada, irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E escuta a sua voz Se estás desempregado As portas estão fechadas O Senhor pode abri-las Se tens problemas no lar O Senhor pode operar Ele pode intervir Se você orar com fé Se você orar com fé Pela noite, pelo dia Deus atende a sua voz Mas escute o meu anselho Ore pela madrugada Porque a fila é menor A fila é menor De madrugada, irmão A fila é menor Muita gente está dormindo Poucos crentes estão orando Com sua face no pó A fila é menor De madrugada, irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E escuta a sua voz A fila é menor De madrugada, irmão A fila é menor Muita gente está dormindo Poucos crentes estão orando Com sua face no pó A fila é menor De madrugada, irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E escuta a sua voz A fila é menor E escuta a sua voz A lila é menor A fila é menor A terrena é menor E escuta a sua voz Meu Jesus, eu te amo tanto, eu te adoro, quero te servir de todo o coração. Me mostrastes o caminho, hoje eu não estou sozinha, minha vida já não é uma ilusão. Eu te amo mais que a vida, mais que tudo, eis o meu mundo, eis a paz que eu sempre quis. Eu te amo mais que a vida, mais que tudo, em teus braços eu me sinto tão feliz. Hoje eu pertenço a ti, completamente, teu amor me dá coragem pra viver. Já não sinto mais tristeza, dentro em mim só a beleza, teu amor me satisfaz, me dá prazer. Eu te amo mais que a vida, mais que tudo, eis o meu mundo, eis a paz que eu sempre quis. Eu te amo mais que a vida, mais que tudo, eis o meu mundo, eis a paz que eu sempre quis. Eu te amo mais que a vida, mais que tudo, eis o meu mundo, eis o meu mundo. Eu te amo mais que a vida, mais que tudo, eis o meu mundo. Feliz, feliz Imaginem só Este céu se abrindo A igreja subindo Imaginem só Muita gente não vê Mas pela fé eu vejo Imaginem só Imaginem só Anda nas ruas de ouro Imaginem só De Deus receber a coroa Imaginem só Imaginem só Ele é assentado no trono Imaginem só O meu nome Jesus chamando Imaginem só Imaginem só Este céu se abrindo A igreja subindo Imaginem só Muita gente não vê Mas pela fé eu vejo Imaginem só Imaginem só Jesus Cristo chegando Este mundo deixando Imaginem só Parece que eu estou vivendo Já este dia Imaginem só Imaginem só Imaginem só Com ele face a face Imaginem só Imaginem só Poder olhar em seus olhos Imaginem só Imaginem só Imaginem só Imaginem só Com ele lado a lado Imaginem só Imaginem só Imaginem só Andar nas ruas da nova cidade Onde não precisará Onde não precisará De sol nem de lua Onde não precisará Porque o Senhor Alumeará Parece que eu estou vivendo Já este dia Imaginem só Imaginem só Imaginem só Este céu se abrindo Este céu se abrindo A igreja subindo Imaginem só Muita gente não vê Mas pela fé eu vejo Imaginem só Imaginem só Imaginem só Parece que eu estou vivendo Já este dia Imaginem só Imaginem só Imaginem só Música João João viu Milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu Os sete castiças de ouro E no meio Os sete castiças Semelhante ao filho do homem Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Não Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João viu João viu Eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isto a vida eterna nos concedeu Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que isso veja Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que isso veja Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que isso veja João viu a cidade santa João viu-la João viu-la João viu-la Um certo dia Jesus foi a um casamento E aí chegando o milagre operou E transformou a água em vinho precioso Ainda é o mesmo, pois Jesus jamais mudou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder Maria e Marta estavam juntas desoladas Pois seu irmão na sepultura já estava Jesus chegando e disse com autoridade Sai para fora e Lázaro ressuscitou O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder E lá no mar E lá no mar em meias ondas Estão revoltas E parecia que o barque afunda Jesus do acena Que o mar se acalmasse E no mesmo instante Se é só a fúria do mar O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Quando Jesus está presente A igreja sente logo o seu poder O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Não falta santo para o homem se afegar É Madalena, é Maria, Santa Helena São Gregório, Januário Tem mais santo que altar Tem até santo especialista em casamento Nunca estudou para ser juiz de paz Existe santo para curar paralisia Quando santo é paralítico E não se move do lugar Porém o santo verdadeiro é o homem Que deixa o mundo e o pecado para trás E é lavado no sangue Jesus Cristo Todo homem que fizer isto Além de santo tem paz Porém o santo verdadeiro é o homem Que deixa o mundo e o pecado para trás E é lavado no sangue Jesus Cristo Todo homem que fizer isto Além de santo tem paz Existe santo para curar a dor de dente Mas não tem dente e nem necessita ter Já nasceu morto e ele não falha e não come E não tem nenhum diploma que ele confere poder Existe tanto santo, tanto pai de santo Pra ser santo realmente é preciso converter Ser redimido e lavado e purificado Do sangue Jesus Cristo será santo e com poder Porém o santo verdadeiro é o homem Que deixa o mundo e o pecado para trás E é lavado no sangue Jesus Cristo Todo homem que fizer isto Além de santo tem paz Porém o santo verdadeiro é o homem Que deixa o mundo e o pecado para trás E é lavado no sangue Jesus Cristo Todo homem que fizer isto Além de santo tem paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL